Estamos aqui, galera, no mini-mundo! Olá, bom dia! Olá, bom dia! Obrigado! Olha aí, galera, aguardem! Eita, eu vou cuidar, galera, senão eu vou perder o trem, amor! Vou perder o trem! Ei, rapaz, vai subir! Ei, véi... Ei, etc... Ah, 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 lá ninho! Hehe... Eita? Tô, bãe... Tô, bãe... Tô, bãe... Bãe... Tô, 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 bãe... E aí E aí E aí E aí E aí Oh, que fácil E aí